Que bom que você vai gastar um tempinho assistindo este vídeo. Ele é essencial para que você compreenda o caminho que trilharemos. Dessa maneira, bem-vindo à disciplina Fundamentos Psicológicos e a EPT da nossa especialização em Educação Profissional e Tecnológica. Sou o professor de Emerson Saqueto, bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Uigifora e psicólogo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Especialista em Psicanálise, Gestão em Políticas Públicas e em EPT EJA. Mestre em História Social das Relações Políticas e doutor em Psicologia pela UFIS. Sou professor efetivo do UIFIS e tenho experiência na docência básica superior na EJA e na pós-graduação. Essa disciplina está dividida em quatro semanas, que equivalem a quatro módulos divididos nas seguintes temáticas. Na primeira semana, repassaremos alguns conceitos importantes da psicologia genética de Piaget e de Vygotsky, buscando elucidar alguns apontamentos sobre as relações psicológicas do ensino e da aprendizagem. Na segunda semana, compreenderemos alguns apontamentos conceituais da psicologia social moderna, como, por exemplo, formação de estereótipos, identidade e outros aportes psicossociais. Na terceira semana, estudaremos um pouco sobre a psicologia social do trabalho e algumas relações possíveis com a área de formação do trabalhador. E, por fim, na última semana, discutiremos um pouco sobre os perigos encontrados nas fronteiras entre a psicologia e a educação, quando a psicopedagogia se mostra ineficiente, presa a um discurso segregador. A importância destes apontamentos apresentam aspectos práticos para a construção da psicologia como um instrumento e não como um refém da educação. Na expectativa de uma educação que pense as atividades laborais e emancipatórias. Você não fica chateado quando se depara com um discurso que não lhe será útil? Eu fico. O desejo e o objetivo desta disciplina é se tornar uma reflexão útil às suas práticas. A bibliografia é clássica e todas as semanas teremos atividades. Portanto, não deixe o ambiente virtual de lado. Como educadores, sempre discutimos que a avaliação deve ser processual, mas quando nos tornamos alunos, muitas vezes ficamos presos a vícios que não estão alicerçados ao caminho de profissionais comprometidos. Dessa forma, atenção às leituras. Seu sucesso está intimamente ligado a isso. Perceba que o caminho é vasto, mas incita a construção de um conhecimento que quer ser útil e emancipador. Dessa maneira, reafirma a necessidade de leitura e dedicação. Cumpra os prazos com responsabilidade e você vai se dar muito bem. Chegue animado para estudar. Essa disciplina é essencial neste processo. Teoria e prática estarão sempre unidas. Um forte abraço.